No Brasil, a gente tem uma tradição de pesquisa em quadrinhos, né, inclusive no Brasil também a gente vai ter a defesa dos quadrinhos como um instrumento de ensino, ela não é de agora, você vai encontrar ainda na primeira metade do século XX, pessoas que estão defendendo, o próprio Tico Tico trazia uma proposta do uso dos quadrinhos de forma didática, né, e era indicado, inclusive, para as escolas, o Tico Tico se fazia propaganda, olha, isso aqui é um material bom para a escola, né, tanto que eles, além dos quadrinhos, eles colocavam ainda um material didático voltado para o público infantil, né, mas lembrando que quadrinhos, né, quando foram criados, quando surgiu o quadrinho, enquanto indústria, né, no século XIX, embora há muita coisa que a gente possa considerar quadrinhos antes disso, foi feito para o público adulto, leitores de jornal, leitores de jornal são adultos, tá, essa coisa do quadrinho para a criança é quando a indústria se consolida, porque aí ela vai procurar um público específico, né, primeiro o público, já tinha um público adulto, né, esse que era o público jovem, infantil, agora, e posteriormente até haver um investimento muito grande no público feminino, né, o próprio Stan Lee, se eu não me engano, chegou a participar de um projeto de romances e quadrinhos para mulheres, chegou a ser editor produtor, né, antes de se tornar o chefão da Marvel, né, o cara que vai comandar, vai criar os principais personagens, participar da criação deles, vai ser editor e tudo mais, e você vai ter, no Brasil, quando eu falei lá no início, o Brasil é um pioneiro, e é um pioneiro, é um pioneiro, tanto no fato de ter acreditado no potencial dos quadrinhos na educação, apesar dos detratores, apesar de haver, lógico, aqueles que vão se colocar contra, né, o grupo mais conservador, formado por pessoas que vão abraçar aquela ideia de que os quadrinhos vão ser, vão, são ruins para a juventude, tudo mais, mas há uma boa parcela de pessoas que vai defender os quadrinhos na escola, e os quadrinhos na escola não era uma coisa nova, e os quadrinhos na academia também, tá, e também nos museus, lugares aonde que são considerados espaços culturais de elite, também vão abraçar, a gente vai ver os quadrinhos. Em 1951, a gente tem em São Paulo a primeira exposição internacional de quadrinhos, né, e eu acredito, não tenho certeza, tenho que confirmar, se não foi a primeira do mundo também, foi uma das primeiras, né, é um, é um, é um, um evento que foi pioneiro, né, que vai ser, vai acontecer em São Paulo, em 1951, foi uma coisa que foi fora da, é, uma iniciativa de um grupo, né, que naquela época, composto por nomes que hoje a gente conhece muito, mas que eram jovens naquela época, idealistas, que queriam, é, mostrar que os quadrinhos podiam ser muito mais do que uma, uma, uma forma de lazer, e se era uma forma de lazer, que era uma forma de lazer, vamos dizer assim, digna, não era uma coisa inferior, como muita gente dizia que era. Então, você vai ter, depois, em 1970, os quadrinhos no MASP, uma exposição de quadrinhos também, que vai acontecer durante o primeiro Congresso Internacional de Quadrinhos. A gente vai ter o primeiro Congresso Internacional de Quadrinhos em São Paulo, e junto com ele, uma exposição de quadrinhos no MASP. O MASP vai abrir as portas dos quadrinhos e vai receber, é, autores que são, assim, é, que na época eram considerados grandes mestres, são grandes mestres até hoje. Isso aqui é o folheto da, da primeira exposição, é, que vai acontecer em 1951, com as atividades que ocorreram, né, foi uma coisa, assim, rápida, mas foi um evento, um evento que vai ficar marcado na história dos quadrinhos no Brasil. Aqui o primeiro Congresso Internacional de Quadrinhos, é a foto reunindo os convidados, os autores, inclusive a Sônia Luíten participou, ela, ela tem muitas histórias sobre isso, se vocês quiserem convidar ela um dia para falar, ela tem muita coisa para contar, sem falar também que ela tem um trabalho maravilhoso com quadrinhos de educação. Os quadrinhos, eles vão para os museus, em exposições educativas, você vai ter vários museus no mundo que são dedicados a eles, e essas exposições, elas geralmente, elas são acompanhadas de, de uma programação especial para, para jovens, então as escolas levam os alunos para poder participar dessas exposições, você tem aí, em alguns museus que são referência, no Japão, coleta de música, é um absurdo, você tem o, eu tenho digitação, tá, gente, eu sei que coleta de maiúsculo, o Museu, o Museu de Kyoto, né, do Mangá, que é considerado um dos grandes museus, você tem o, o, o Centro Belga de Banda Desenhada, em Bruxelas, que é o Museu da Banda Desenhada, que são duas referências mundiais, os quadrinhos já vão ser recebidos também em centros culturais, em vários lugares, a gente vai ver, por exemplo, o MASP, que vai ter exposições, já teve exposição, primeira exposição internacional lá, e depois também, se eu não me engano, outras vezes, e outros centros culturais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, teve uma exposição com as suas obras raras de quadrinhos, há uns anos atrás, e a gente tem exposições, por exemplo, é, eu coloquei duas aqui internacionais, que eu achei interessantes, que uma do Louvre, em 1900, em 2019, que vai, é, que foi uma exposição sobre quadrinhos e arqueologia, e uma exposição que está aberta até agora, final de setembro, no Centro Belga de Banda Desenhada, né, de história em quadrinhos, que também, que é uma exposição que está fazendo uma, uma leitura das obras do Louvre, dos quadrinhos no Louvre. Esse aqui é o Centro de Banda Desenhada, Belga de Banda Desenhada, que é o Museu dos Quadrinhos na Bélgica, e o Museu Internacional de Quioto, que foi instalado numa escola, era uma escola, uma escola de educação básica, que vai ser transformada em museu dos quadrinhos também. A exposição de 1900, de 2019, que vai acontecer no Museu do Louvre, que vai fazer uma relação entre os quadrinhos e a arqueologia, e é muito interessante que eles vão expor, ao lado de peças do museu, obras do Frank Miller, do Bilal, né, e, por exemplo, você vai ter uma, um original dos 300 de Esparta, do lado de um elmo espartano, original, né, uma exposição educativa, ela durou seis meses, foi em 2019, né, ela, na, eles têm um espaço no Louvre, que você tem exposições que vão sendo trocadas a cada, não sei como a Neide, são temporárias, vão ser trocadas a cada seis meses, na Petit Galerinha. Então, olha só o que eu falei, aqui, ah, o Martin Misteri, ele vai aparecer, o Misteri vai aparecer como o arqueólogo dos quadrinhos, vai ter uma, uma sessão toda dedicada praticamente para ele, e aqui o Frank Miller, estão vendo ali, dá para ver direitinho, ele, um original dos 300 de Esparta, do lado de um elmo original espartano, eles conseguiram fazer uma comunicação entre os quadrinhos e as peças do museu, trabalhando sempre com a questão da arqueologia. inclusive, originais de escritos de arqueólogos do século XIX, que vão, eles vão ilustrando, né, eles ilustram as peças e tudo mais, que são muito parecidos com histórias em quadrinhos, eles fazem a comparação entre isso. e a exposição está terminando agora esse mês, né, que é recente, está acontecendo lá, lá, terminou já, foi até 11 de setembro, já terminou, vai ter 11 de setembro, que é Bulles de Louvre, que vai falar sobre os quadrinhos no Louvre, então são obras em quadrinhos que, de alguma forma, estão relacionadas com o Museu do Louvre. Inclusive, uma dessas obras é essa, que é Os Guardiões do Louvre, que é uma, que é um mangá, né, que é muito, muito bom para quem gosta de história da arte, é um excelente trabalho, uma excelente referência para quem trabalha com história da arte, ou quer trabalhar com história da arte, né, que é uma visita ao Museu do Louvre, que é feita de uma forma meio surrealista, apresentando as obras e apresentando diversos autores. É um material muito bom para quem quer trabalhar com história da arte. Esse foi o Takes do Nopek. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL